Pronto, como referi, o que vou apresentar aqui hoje é uma tentativa de síntese dos pontos que considerei mais importantes da investigação que fiz durante 5 anos para a tese de doutoramento em História de Arte e integrado no Instituto de História de Arte aqui da Faculdade de Letras. A orientação científica estava a cabo do professor Fernando Grilo. Este projeto contou também com o apoio da Fundação Passa em Ciência e Tecnologia através de um bolso de doutoramento e há dois anos integrou o projeto também financiado pela FCT chamado Magistera Arquitetura Tardogótica em Portugal. A primeira questão que eu queria colocar aqui para reflexão está ligado com os estudos de História de Arte e, portanto, como todos nós temos áreas de formação e trabalho muito diversificados, eu gostava de dizer aquilo que penso em relação à importância do estudo da História de Arte. O que é que faz a História de Arte? A História de Arte estuda objetos artísticos a nível histórico, estético, material e social. Quem encomendou, quem realizou, em que datas, com que objetivos, que características apresenta, ao nível das formas, ao nível dos temas representados, ao nível da estética, que influências é que essas obras receberam de outras obras ou de outras manifestações artísticas, como, por exemplo, textos teóricos, textos literários, e também que influências essa obra transmitiu a outras obras. Portanto, este é o campo de estudo da História de Arte. Estes estudos, em História de Arte, procuram o conhecimento sobre determinado objeto a que nós atualmente atribuímos um valor de civilização ou de cultura. Portanto, valores de interesse cultural, relevantes, que refletem memória, antiguidade, raridade. Portanto, estes objetos constituem aquilo que habitualmente se designa por património e que, como tal, nós devemos preservar para as gerações futuras. E, portanto, neste contexto, a História de Arte pode constituir investigação fundamental ou investigação aplicada. Ou seja, pode promover o conhecimento pela importância que o conhecimento tem em si mesmo. E, portanto, neste aspecto, constitui investigação fundamental ou pode constituir investigação aplicada. Ou seja, o conhecimento ser aplicado a diferentes áreas. Por exemplo, há a conservação e o restauro do próprio objeto artístico, há a sua valorização patrimonial, há o turismo. E, portanto, estas duas dimensões devem estar presentes, na minha perspectiva, em qualquer estudo de História de Arte. E, durante estes cinco anos de investigação, eu pude fazer algumas destas experiências. Portanto, o conhecimento de cinco anos está aqui. Com este conhecimento, eu pude transformá-lo de simples conhecimento, que em si já tem um enorme valor, mas em conhecimento aplicado. Portanto, foi possível, com as conclusões a que cheguei, fazer alguns trabalhos de conservação e restauro mais adaptados às características dos objetos, foi possível fazer valorização e revalorização do próprio património das Misericórdias, foi possível afinar instrumentos de descrição arquivística, que estavam mal conhecidos, foi possível incentivar trabalhos multidisciplinares, onde trabalhassem historiadores, onde trabalhassem conservadores, onde trabalhassem técnicos de arquivo. Portanto, foi possível transformar o conhecimento em si mesmo, que tem valor, em algo também aplicado à salvaguarda e à valorização deste património, que é o património das Misericórdias. Neste momento, queria destacar a temática. Portanto, o objeto de estudo desta investigação era a arquitetura promovida pelas confrarias da Misericórdia durante o século XVI. E as confrarias da Misericórdia, também designadas por Santas Casas da Misericórdia ou simplesmente Misericórdias, são confrarias de leigos, que se organizaram sobre a invocação da Nossa Senhora da Misericórdia e que prosseguiam objetivos assistenciais. Portanto, a sua função era cumprir as 14 obras de Misericórdia. A primeira Misericórdia que se fundou foi em Lisboa, em 1498. E, devido ao apoio real, as confrarias espalharam-se por todo o país muito rapidamente e, posteriormente, também pelo espaço ultramarinho. Esta rápida difusão das Misericórdias deu-lhe uma importância muito grande a nível social e a nível político. Quando foi necessário escolher um tema como tema de doutoramento, pensei nesta problemática da arquitetura, mas foi necessário refletir o porquê. Ou seja, que importância têm as Misericórdias para que seja o alvo de um estudo de doutoramento? Devido à sua função e à sua difusão, elas assumem uma enorme importância histórica e são transversais temporalmente a um conjunto de problemáticas que são impossíveis de abordar se não tivermos em conta a sua existência. Por exemplo, a história da saúde, a história regional, a história da assistência. Mas, depois, se avançarmos para campos mais micro-históricos, a história de determinado local, de quem eram as elites, de como foi o desenvolvimento urbano, portanto, todos estes pontos não podemos estudar sem ter em conta o papel das Misericórdias. E as Misericórdias e a História da Arte também têm uma relação muito importante porque no campo da História da Arte são, como em outros, incontornáveis porque a sua produção artística assume uma diversidade de manifestações de qualidade e especificidade que se destacam na produção artística de determinados períodos. E, portanto, repercutem a evolução da mesma e refletem as características e a história das próprias confrarias. Relativamente à arquitetura, mais especificamente, dentro da História da Arte, dos estudos de História da Arquitetura, a arquitetura promovida pelas Misericórdias numa investigação inicial que pudemos fazer deixou a transparecer uma enorme complexidade do fenómeno e que necessitava de um estudo sistemático, abrangente e detalhado. Portanto, estas foram as principais razões que justificam a escolha e a pertinência deste tema. Especificamente, o nosso objeto de estudo são os edifícios promovidos pelas Misericórdias edificados durante o século XVI com o objetivo de acolher a ação assistencial e cultural da confraria e que, atualmente, mantêm um número mínimo de elementos íntegros que possam dar um contributo para o estudo das suas características e do contexto construtivo durante o século XVI. Ou seja, não nos servia simplesmente todos os edifícios construídos no século XVI por confrarias quinhentistas. Tivemos que definir e restringir o âmbito. Portanto, edifícios fundados no século XVI mas que foram sofrendo campanhas de remodelação sucessivas até ao século XVIII e esses edifícios não nos permitem, atualmente, dar contributos para o conhecimento da arquitetura quinhentista. Portanto, estes tivemos que escolher. Quais eram os nossos objetivos? O levantamento e o registro exaustivo tanto das confrarias quinhentistas como das casas da misericórdia quinhentistas. O enquadramento da produção arquitetónica das misericórdias no contexto mais vasto da encomenda artística das misericórdias. Como vamos poder ver um pouco mais à frente, as misericórdias promoviam não apenas edifícios, mas promoviam retábulos, revestimentos a soluxares, pintura de cavalete, pintura mural e, portanto, enquadrar a arquitetura no contexto mais vasto de toda a produção artística. Depois, redefinir a questão central da arquitetura promovida pelas misericórdias. Ou seja, os estudos que têm sido feitos até o momento integram este tipo de edifícios no âmbito da arquitetura religiosa, dando destaque às igrejas no conjunto do edificado. E, portanto, consideramos fundamental fazer uma redefinição desta questão, porque a nossa perspectiva é outra, vamos ver também um pouco mais à frente porquê. identificar e caracterizar a relação das misericórdias com a arquitetura, ou seja, como é que as misericórdias encararam a necessidade de ter um edifício para o desempenho das suas funções, caracterizar a produção arquitetónica, portanto, caracterizar em termos de planimetria, volumetria, decoração, organização espacial, cada um dos edifícios, e depois fazer uma leitura de conjunto destas características arquitetónicas. Também há análise de particularidades tipológicas, portanto, estes edifícios têm algumas particularidades que eram importantes estudar para ver se são efetivamente particularidades de uma determinada arquitetura ou se aparecem noutros edifícios promovidos por outras entidades que não as misericórdias, e ainda a construção de um corpus informativo com todas as misericórdias fundadas no século XVI e fazer uma ficha analítica ou descritiva para cada um dos edifícios. Ou seja, não era a nossa intenção fazer uma monografia dos edifícios quinhentistas ou dar um tratamento monográfico à informação bibliográfica documental recolhida no âmbito da nossa investigação. O que é que nos interessou? Interessou-nos contribuir para a compreensão global do fenómeno arquitetónico das misericórdias portuguesas. E veremos um pouco mais aqui também no plano o que é que isto significa. Relativamente à metodologia, o trabalho em História da Arte assente essencialmente, por um lado, em trabalho de campo e, por outro, em pesquisa documental, bibliográfica, iconográfica, cartográfica. E, portanto, tentámos equilibrar estas duas perspectivas. O trabalho de campo tinha como objetivo a identificação e a análise de todos os conjuntos arquitetónicos das misericórdias quinhentistas, incluindo os que perderam a sua função inicial, os que mudaram de proprietário ou de tutela e os que foram destruídos. E, portanto, o nosso trabalho de campo foi feito em todos estes edifícios, foram visitados um a um, foram analisados, fotografados e estudados individualmente. A geografia das misericórdias quinhentistas é esta. Portanto, como eu disse há pouco, elas espalharam-se quase uniformemente por todo o território. E este gráfico mostra a distribuição de fundação. Portanto, a grande maioria das misericórdias que existem atualmente foram efetivamente fundadas durante os séculos XV, nos dois últimos anos do século XV e no século XVI. Elas totalizavam cerca de, mais de 250 exemplares, sendo que uma parte foram destruídos e, portanto, não entraram no trabalho de campo. E, por isso, há esse desfazamento. No trabalho de campo temos cerca de 200 edifícios e a totalidade dos edifícios do século XV e XVI ronda os 250. Este é o outro mapa com as casas da misericórdia. Portanto, o primeiro mostrava as confrarias quinhentistas e este mostra as casas da misericórdia quinhentistas. Porque há uma diferença. Há muitas confrarias que foram fundadas no século XVI e que hoje não mantêm edifícios do século XVI. E, portanto, são menos as casas da misericórdia quinhentista do que as confrarias quinhentistas. Relativamente à pesquisa documental, a pesquisa documental foi orientada por dois instrumentos de pesquisa. O guia dos arquivos publicado na obra Portugal e a Monumenta Misericordiarum e o recenseamento dos arquivos locais. Isto permitiu-nos fazer opções porque todos os trabalhos são feitos de opções e a opção relativa à gestão do tempo e àquilo que poderíamos pesquisar em determinados fundos teve que ser equacionada de acordo com a informação existente nestes dois instrumentos de pesquisa. Qual foi aqui a nossa opção? Foi os arquivos das próprias misericórdias. Portanto, estes foram os primeiros fundos que investigámos e que totalizaram 140 fundos que são estes que estão aqui, elencados. Dentro dos fundos, quando havia um número muito grande de documentação, tivemos que restringir a nossa pesquisa à documentação quinhentista, unicamente. E dentro da documentação quinhentista, se fosse necessário, aprofundar ainda mais e consultar apenas algumas tipologias documentais. Nomeadamente, livros de termos e de acordos da mesa, livros de obras, livros de registro de despesa, escrituras e tombos. E também alguma documentação avulsa e inventários de documentos e bens. Depois, na parte das perguntas, poderei explicar um pouco melhor porquê esta opção por determinados fundos, porque eles teriam mais informação para aquilo que estávamos a estudar. Mas por motivos específicos, posso explicar depois. Foram ainda pesquisados, em alguns casos, outros fundos documentais, nomeadamente notariais e registros gerais de dioceses, onde existem as licenças para a ereção de altares. E, portanto, isso permitia também verificar se alguns edifícios sofreram obras, tiveram novos altares. E ainda as memórias paroquiais. Relativamente aos arquivos das Misericórdias, foi muito importante notar que existia uma grande heterogeneidade. Ou seja, muitos arquivos não estavam constituídos enquanto tal. Havia arquivos sem estados de tratamento e acondicionamento muito diferentes. Também o número de documentos preservados varia bastante. E, por isso, tudo isto condicionou a nossa pesquisa. O tratamento da informação recolhida. Portanto, como eu já referi há pouco, esta investigação não adquire a forma nem de monografias, nem de inventário dos edifícios quinhentistas. O tratamento que procurámos dar foi global de vários campos de análise, através de uma abordagem histórica, social e cultural, holística e integradora da produção arquitetónica das confrarias. Ou seja, da caracterização arquitetónica às fontes de financiamento, dos artistas à intervenção régia, das funções da arquitetura à identificação de modelos artísticos e arquitetónicos. E, por isso, foi necessário cruzar dois tipos de abordagem. O primeiro, que está no volume de texto, e que é uma abordagem transversal. A informação aparece tratada de forma transversal às várias confrarias, tendo um enfoque temático. E, depois, uma abordagem, caso a caso, misericórdia à misericórdia, que é o que está nas fichas analítico-descritivas e nas tabelas. Ou seja, nós privilegiámos uma abordagem que dá uma importância relativa e posicionada a questões de datação e autoria e preocupámos-nos com elementos de diferente natureza. Designadamente, a compreensão de uma dinâmica incomendante, específica, com traços de individualidade e que se encontram dispersos por uma ampla área geográfica. E ainda, o entendimento da identidade do edifício e da sua essência enquanto espaço com uma função concreta. Esta é a estrutura do trabalho, portanto, o capítulo 1 está do conhecimento e da investigação que faz a síntese do conhecimento existente até o momento. Depois, o capítulo 2, História e Património das Misericórdias, que procura contextualizar a fundação das Misericórdias e destacar a sua importância artística ou patrimonial e as suas particularidades enquanto encomendante. Capítulo 3 é dedicado à relação estabelecida entre as Misericórdias e o espaço construído e às funções assumidas pelos diferentes espaços que compõem o edifício. Capítulo 4 é o maior, é dedicado à caracterização arquitetónica, tem vários subtemas, localização urbana nos edifícios, a Casa da Misericórdia enquanto espaço, a sua concepção espacial, volumetrias, organização de fachada principal e portal, depois especificamente as igrejas ao nível da planimetria, cabeceira, arco triunfal, equipamento, retábulos, púlpitos, coros, tribunas oficiais, decoração integrada e cobertura interior. E ainda outros espaços para além das igrejas, sacristias, casas de outros espaços, outras dependências e hospital. Dentro deste capítulo dedicámos ainda três tópicos, por mim, concentrados fortes, mecenas e patronos, quem promove estas obras, a intervenção régia, como é que o rei, sendo as confrarias de proteção régia, se posiciona face ao património arquitetónico, ao edifício necessário, ao cumprimento da função da confraria e as fontes de financiamento usadas. Capítulo 5, é dedicado a definir uma possível especificidade tipológica destes edifícios, propor significados e modos de difusão e repercussão dessas especificidades. Conclusões, fontes e bibliografia e ainda e ainda os anexos. Os volumes 2 e 3 constituem as tabelas e fichas de recolha e sistematização da informação que, assim registada e sistematizada, podem ser encaradas como um conjunto de conhecimentos sobre este património e futuros instrumentos de trabalho para outras investigações. E agora passamos a algumas das conclusões consideradas por mim mais fortes deste trabalho. A primeira está relacionada com um dos objetivos fundamentais que há pouco falei, que é as confrarias enquanto encomendantes de obras de arte, em sentido lato. Portanto, desde sempre que as misericórdias se constituíram como importantes encomendantes e promotores de diferentes manifestações artísticas. Estas obras de arte resultantes da encomenda das misericórdias evidenciam características próprias que as individualizam face à restão produção artística cueva de outros encomendantes, por exemplo, bispos, nobres e até do próprio rei. A ação das confrarias da misericórdia com as suas duas vertentes, portanto, as misericórdias foram criadas para a função caritativa, assistencial e também devocional, vai influenciar a encomenda artística promovida. Ou seja, existem determinados pontos fortes na ação e organização das misericórdias que vai ter uma repercussão na arte promovida pelas misericórdias. Nomeadamente, as confrarias eram criadas para a assistência e por isso nós vamos ver muitos edifícios das misericórdias têm junto deles um hospital. Por outro lado, a importância da espiritualidade. Havia missas de obrigação, haviam procissões definidas pelo compromisso que organizava a vida das confrarias e estes dois e estes dois aspectos vão também influenciar a existência de uma igreja e de determinado equipamento nas igrejas das misericórdias. As suas devoções, as misericórdias privilegiavam duas devoções, a visitação, o encontro de Nossa Senhora com Santo Isabel e a paixão de Cristo. Estas duas devoções vão também ter repercussões. Vamos ver daqui a pouco. E as repercussões não são só simplesmente ao nível da iconografia, dos temas tratados, são também ao nível das manifestações artísticas e também das suas morfologias, das suas formas. Aqui temos alguns exemplos, as chamadas mesas do despacho, que são estas mesas, a mais conhecida tem forma circular, mas também existem exemplares de forma retangular, onde os irmãos se reuniam para as tomadas de decisões. Isto é um equipamento próprio, específico, das misericórdias. De igual modo, as varas dos oficiais, dos irmãos que governavam as misericórdias, também são manifestações que vamos encontrar em muitas misericórdias, que são características das misericórdias. E também a chamada tribuna dos oficiais, que era um espaço dentro das igrejas onde as misericórdias podiam ter os seus governantes, portanto, os oficiais que de ano a ano governavam a misericórdia tinham um lugar especial, específico dentro da igreja. depois, outros exemplos ao nível das manifestações, as tumbas ou esquifes, os armários para guardar bandeiras e as próprias bandeiras. E ainda, cruzes processionais com o tema de Nossa Senhora da Misericórdia, também muito característico, e o Cristo morto. ao nível da iconografia, Nossa Senhora da Misericórdia e visitação, e ligado ao tema da Paixão de Cristo, Sudários, Verónicas e Senhores dos Passos. Outro nível importante nas conclusões, o que eu falei há pouco da relação das Misericórdias com a arquitetura. Como a sua função era cumprir as obras de Misericórdia, era uma função, uma vocação eminentemente prática, de cariz assistencial, as Misericórdias necessitavam de um espaço construído que servisse de base à sua ação. Quando elas eram fundadas, tinham que resolver esta necessidade de uma forma que tinha que ser adaptada às condições que tinham. E podia ser utilizando espaços no interior de outros edifícios, que foi o que aconteceu em Braga, utilizavam um espaço dentro da Catedral de Braga, podiam ocupar um edifício pré-existente, que foi o que aconteceu em Beja, ou podiam fazer uma construção de raiz, que foi o que aconteceu em Tentugal. Geralmente, as duas opções primeiras eram as mais comuns. E, posteriormente, a Misericórdia podia optar ou por reformular o edifício que ocupou pré-existente, que foi o que aconteceu em Braga, em Beja, peço desculpa, ou então abandonar este edifício e fazer uma nova construção de raiz. Este processo vai ter óbvias consequências naquilo que nós encontramos hoje. Portanto, se as Misericórdias ocuparam um edifício pré-existente, por exemplo, neste caso, o açougue de Beja mandado construir para açougue municipal, que depois foi adaptada à Misericórdia, isto vai ter uma repercussão nas características deste edifício. Este edifício de Beja é único em várias medidas e por isso mesmo, por ter sido um edifício pré-existente adaptado à Misericórdia. Outra conclusão fundamental é a questão da Casa da Misericórdia, o conceito de Casa da Misericórdia. Devido à sua função, as Misericórdias necessitavam de um edifício que associasse vários espaços. um espaço para assistir os doentes, portanto, uma enfermaria ou hospital, um espaço de cariz religioso onde realizasse celebrações litúrgicas, um local onde os oficiais que governavam a Misericórdia pudessem reunir a Casa do Despacho e ainda outros locais como o cartório para guardar a documentação, a Casa das Tumbas para guardar equipamento como aquela tumba que vimos há pouco e ainda cemitério para enterrar os mortos. E, portanto, este é o exemplo de Viana do Castelo e este conjunto arquitetónico designado por Casa da Misericórdia integra uma igreja, Casa do Despacho, Sacristia, Cemitério e Enfermarias. Isto é um exemplo a grande escala, isto é um edifício grande, mas isto acontece em escalas também mais pequenas. Benavente, Tentugal e Montemor, Igreja, Enfermarias, Sacristias, neste caso cemitério e Enfermaria para o Hospital. Portanto, achamos que o edifício deve ser entendido na sua globalidade e, portanto, as perspectivas que olham para o edifício das Misericórdias, individualizando cada um destes espaços, não correspondem à realidade das Misericórdias, quer ao modo como os edifícios foram concebidos e organizados, quer à consciência que existia dos próprios espaços na época. E, portanto, o termo que melhor define e que aparece também na documentação, que melhor define é Casa da Misericórdia. como o tempo se aproxima do fim, brevemente, falava apenas ao nível da caracterização arquitetónica, foi das coisas mais complexas, porque as Misericórdias estão altamente dispersas. Tanto se instituíram em grandes cidades e vilas, como em pequeníssimas aldeias. têm, por exemplo, esta configuração. Isto dá uma grande disparidade. Também, muitas são edifícios muito eruditos, neste caso, uma planta centralizada, do mais erudito que se podia fazer no século XVI, e outros são da maior simplicidade. Há um nível de quem trabalhou nestes edifícios. Também é possível encontrar, desde os grandes mestres, por exemplo, o mestre de obras del Rey, em Santarém, aos pequenos e quase desconhecidos mestres de pedraria local. E ainda, outro exemplo, que tem a ver com as contradições que encontramos neste processo, por exemplo, uma obra com o mestre Tomar, de uma enorme erudição, não tem artista documentado, e uma obra como esta, pequena, numa pequeníssima vila, está datada e documentada. Havia um tema que eu gostava também bastante de falar, mas que já não tenho tempo, que tem a ver com os modelos. fala-se muito que as Misericórdias funcionariam enquanto passariam delas próprias de Misericórdia em Misericórdia os seus modelos, mas foi possível constatar que isso é uma realidade, efetivamente, mas que também se constituíam outras referências. Só, muito brevemente, Brinjel, a Misericórdia e a Matriz seguiam um mesmo modelo. Portanto, neste caso, a referência da Misericórdia de Brinjel não foi outra a Misericórdia, mas a Matriz. E outro também muito, muito, muito revelador é de Salvaterra do Extremo, a Misericórdia e a Matriz e aqui também a referência da Misericórdia não foi outra a Misericórdia, mas uma Igreja Matriz, portanto, a sua próxima, mais próxima geograficamente. Muito obrigada pela atenção.